Ai, ai, piada, viu? Fala, galera, beleza? Que é o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, estarei comentando com vocês algo que, sinceramente, viu? Fala sério, será que empresa do SM é preguiçosa e as atualizações são inúteis? Bom, primeiramente, sério, se você reclama de atualização... Desculpa, meu, você tá zoando, né? As atualizações frequentes, elas são muito importantes pra manter a boa otimização do jogo. Mantém o jogo sempre atualizado. Muito frequentemente a gente tem um bug que a gente não consegue avançar no save. Tem aquela coisa, tipo, que não tem conta no Google Play. Ou que tem um erro no jogo, essas coisas. E pensa, se não tivesse atualização frequente, a gente meio que não ia conseguir jogar o jogo. Ia ficar com esses bugs sempre, toda hora, toda hora, toda hora, bug, atrás de bug. A gente não ia conseguir jogar o jogo. Então, na moral, não faz sentido reclamar de atualização. É uma coisa idiota, sinceramente. Desculpa, mas não tem motivo pra reclamar de atualização. Se você quer que o jogo decaie, aí sim, aí eu te entendo. Cada um com a sua opinião, né? O que o Loh fala? Não, e outra. Tem muitos usuários, tanto aqui no YouTube quanto no WhatsApp, coisa assim, Discord, enfim. Que reclamam que tem muita atualização e ainda dizem que a empresa é preguiçosa. Cara, como é que vocês explicam isso? Como é que a empresa é preguiçosa fazendo muita atualização? Não faz sentido. Encorro plenamente. Não, e praticamente com o SM24 lançado aí na beta, ainda assim tava tendo muita, tava chovendo atualização no SM23, tá ligado? Em teoria, com o SM24 praticamente lançado, eles viram focar só o SM24, certo? Mas mesmo assim, eles conseguiram deixar o SM24 top. Ainda tem coisa pra melhorar, mas até o final, até um mês aqui vai tá perfeito. E ainda assim, conseguiram trazer muitas coisas novas, mais de 500 jogadores e uma atualização. Um monte de coisa nova adicionada no SM23, mesmo com duas ou três semanas pra lançar o SM24 na beta. Como é que a empresa é preguiçosa? Na moral, é revoltante assim, a atitude de alguns usuários e youtubers aí no Brasil e no mundo, enfim. Porque, na moral, não dá pra entender. Mas se você tá vendo esse vídeo, cara, por favor, eu te peço uma coisa. Não compre essa briga. Porque, se você escutar qualquer um falando isso, não acredite. Não é verdade. Atualizações são ótimas pro game. Provavelmente, eu garanto. Se não tivesse tanta atualização, você não ia ligar nem um pouco pro jogo. Provavelmente você nem ia conhecer direito, nem ia jogar, enfim. Então, atualização não é inútil. E a empresa não é preguiçosa, né? Fala sério. Então, sim. A Invespa Studios é uma empresa extremamente esforçada e que tenta trazer a melhor experiência para o jogador. Então, não adianta. A empresa não é preguiçosa, as atualizações não são inúteis. Feio não é ter muita atualização. Feio é se não tiver atualização. Aí eu concordo. Empresa é preguiçosa, vocês têm que dar hate mesmo. Mas, até agora, eu tenho certeza que eles estão esperando a janela acabar pra daí encher de atualização da Cine 24. Mas, cara, eu garanto. Olha o Cine 23. Mesmo com a Cine 24 lançado, praticamente, eles estavam enchendo de atualização. Não, me expliquem. Como a empresa é preguiçosa? Mas, enfim, galera. Então, esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Foi mais um vídeo de desabafo. Porque, na moral, tem algumas coisas que as pessoas comentam por aí que você não pode acreditar de jeito nenhum. Não é que tudo que alguém fala é verdade, beleza? Então, fique atento aí que vocês escutarem. Se você ouvir alguém falar que a empresa é preguiçosa ou que as atualizações não servem pra nada, atualização desnecessária, que não muda nada, não sei o quê, não acredite. Não chega nem 10% da realidade, na moral. Mas, enfim, galera. Então, esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. E falou! Eu vou ficando por aqui.